Guarde o seu amor só para mim Pra noites de verão e céu azul Se lembre sempre que eu te amo Logo estarei voltando Guarde o seu amor só para mim Meu amor será só de você Mesmo estando tão longe daqui Eu não te esqueço um segundo Nossa casa é o nosso mundo E esse imenso amor não vai ter fim Guarde o seu amor, guarda esse amor Pra noites de verão e céu azul Estenda a rede na paranda Logo estarei voltando Guarde o seu amor só para mim Quanto tempo sem poder sentir As suas mãos, seu corpo, seu calor Passo as noites da paranda Adormeço olhando a chuva Sempre com saudade de você Guarde o seu amor só para mim Para noites de verão e céu azul Se lembre sempre que eu te amo Logo estarei voltando Guarde o seu amor só para mim Eu te amo Eu te amo Estes momentos Eu não te esqueço um segundo Nossa casa é o nosso mundo Nossa casa é o nosso mundo E esse imenso amor não vai ter fim Salva o seu amor, cara Salva o seu amor Nunca vou te esquecer Pra noites de verão e céu azul Salva você Estenda a rede na paranda Logo estarei voltando Guarde o seu amor só para mim Amém Amém Amém